Donald Margarida em a moda turbilhão Combinei levar a Margarida pra jantar fora hoje e... Ah! Um bicho! Um bicho na casa da Margarida! Tome isto! E isto! E mais isto! Seu, seu monstro! Ui! Monstro é você, Donald! Margarida! Veja o que você fez com o meu novo penteado! Penteado? Isto aí é um penteado? Sim! É a última moda! A peruca turbilhão! E gastei uma nota pra penteá-la assim! Bem... Bem... Depois das pancadas, ficou até mais... Bonita! Hã? Buá! Será que eu disse alguma coisa errada? Buu! Calma, Margarida! Não chore! Eu é que não entendo nada de penteados! Olhe! Olhe! Tome estas flores que eu comprei pra você e... E... Bem... Suma daqui! Nunca mais quero ver você! Nunca! Ouviu? Puxa! Puxa! Acho que desta vez perdi mesmo a namorada! Também? Também? Com o fora que eu dei? Donald! Aonde pensa que vai? Esqueceu que me convidou pra jantar? Hã? Mas... Mas... Você não disse que... Esqueça! Depois falaremos sobre isso! O fato é que várias amigas minhas vão jantar no restaurante mais elegante da cidade! Hã? E elas não podem deixar de ver o meu novo penteado! Vamos indo! Sim... Claro! Já vi que vou deixar uma nota por aqui! Mas talvez assim a Margarida me perdoe! Boa noite, cavaleiro! Boa noite, madame! Hã? Socorro! Invasão de marcianos! Hã? Não ligue pra ele, Donald! Leve-me pra uma mesa onde eu possa ser vista por todos! Sim, Margarida! Dê uma olhada a nossa volta, Donald! Estou sendo notada? Demais! Ei! Sua bolsa caiu! Deixe que eu mesma apanho e... Gah! Ui! Au, au! Você está bem, Margarida? O garçom se assustou e... Donald, veja só o meu penteado! Bem, não mudou muito! Hã? Quero dizer... Nunca me senti tão humilhada! Justo agora que as suas amigas estão chegando! O... Olá! Hã? Cocoricó! Quaca! Donald, dê-me licença um instante! Você vai tirar a peruca? Ui! Oh! Não! Vou refazer o penteado! Hehehe! Vou assaltar os granfinos deste restaurante! Depressa! Mais água! Que bagunça! Acorde, madame! Vou aproveitar essa confusão e... Oh! Isto é um assalto, pessoal! Oh! 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 Ui! Oh! Vão passando o dinheiro e as joias! Rápido! Puxa! Justo hoje que minha carteira está recheada! Ainda bem que a Margarida está se penteando! Ele não a verá aí! Oh! Não! Aí vem ela! Aham! Mais uma! Vá passando a gran! Hã? Puxa! Até que essa peruca serviu para alguma coisa! Vamos logo para casa, Donald! Buá! Afinal, Margarida, quem foi que disse que esse penteado era nova moda? Uá! O meu cabeleireiro! Ele é o grande lançador de moda em Patópolis! Puxa! Bem, chegamos! Até amanhã, Donald! Você está desculpado! Mas o cabeleireiro não! Amanhã ele vai ver comigo! Eu não queria estar na pele dele! No dia seguinte... Hum? Bom dia, queridinha! Bom dia! O telefone! Justo agora que eu ia sair! Alô, Margarida! É o Donald! Você estava certa! A coisa virou moda! Você quer dizer aquela peruca? Sim! Todo mundo está usando! O seu cabeleireiro é mesmo o lançador de moda da cidade! Não diga! Não diga! Um momentinho só! Irru! Passarinhos! Desculpem! Mas será que poderiam me devolver o ninho que eu dei para vocês? Hum? Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal! Porque todos os dias tem uma nova história! Tchau, tchau! Vão, Väreuru! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!